E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Como o próprio título diz, vamos fazer um treinamento, ou vamos dizer assim, vou dar uma noção de aproximação por ILS, aproximação por ILS. Vamos fazer umas configurações básicas aqui. Espera aí, mapa pretinho, que eu detesto. Observe que nós temos um plano de voo aqui, né? Se formos aqui no CDU, aqui do lado direito, e apertar o botão de Navy, ou seja, navegação, a página carrega para esse aqui. Mas para ficar a nossa vida mais fácil, nós vamos aqui no CDU aqui da frente. Diverge. Aqui tem todas as bases próximas do nosso avião. Vamos pegar a cutarça aqui. Na frequência 1, 3, 4. É, cutarça e F4, só o azimuth. Cutarça, Ford, 1, 1, request navigation assistance. Aqui é o novo endpoint que foi criado, ó, essa aqui é a base. Ford, 1, 1, cutarça, ADS, you're heading forward 3. Ângulo 43. Ângulo 43. A runway da pista lá é a 8. Vamos setar o nosso curso aqui. Runway 8. Observe que o ponteiro está apontando lá para a runway 8. E essa barrinha também vai centralizar aqui. Quando essa barrinha centralizar e a seta estiver aqui, você pode virar para a nossa direita, que é onde está a base. Para lá, temos de configurar o ILS, né? O problema é que o meu trekking não está configurado para olhar aqui para trás. Espera aí, pessoal. Espera aí. Acho que aqui vai dar. Espera aí. É... 75, né? 109... Está desligada. Agora está ligada. 109, 75. Beleza, vamos diminuir o som ali. Beleza. Quando eu estiver alinhado aqui, a gente vira para a direita. Vamos ligar o ILS assim que ele virar. Mas você pode ligar agora, se você quiser. Só esperar ele alinhar aqui. Vamos ligar agora. 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 Anoei, 8. Está certo, hein? Visibilidade zero. Se o vídeo ficar com mais de 10 minutos e é bem provável que vai, eu vou ter de cortar ele, senhores. Enquanto ele alinha aqui, eu vou fazer um negócio rapidinho aqui. Vamos ligar agora. Beleza, só melhorar a luz aqui da frente. Beleza, só melhorar a luz aqui da frente. Alinhando. Vai começar a virar. Beleza, vamos começar a descer, porque estamos a 30. Não, está muito longe. Vamos deixar ele alinhar um pouquinho ali para a nossa esquerda. Aí depois nós começamos a descer. Aqui, ó. Bem no meio. Anoei, 8 e a nossa setinha aqui, que eu não me lembro o que é agora. É por isso que eu pedi para vocês lerem o manual lá, naquela parte teórica que eu falei lá atrás, senhores. 4 mil pés. Beleza, vai, filho. Volta para o meio. Vinte mil, vamos começar a descer. Vinte mil, vamos começar a descer. Cabotelli, Kutassi. Kutassi, Ford, 1-1, inbound. Ford, 1-1, Kutassi, fly heading 7-3, Ford, 1-7, QFE 2-9, 7-6, runway 0-8, 2-pattern altitude. Dois mil pés. Vamos manter aqui. Geralmente é a altitude que você inicia a rampa de descida, né? Estamos a 25 mil, 25 milhas, 24 milhas. Um alinhamento horroroso. Mas com esse vento aqui, né, filho? Nem piloto de Borg faz isso. Olha o vento, ó. É isso aí, filho. ILS, aproximação para o instrumento. Um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho para a esquerda. Vai, filho, volta para o meio. Estamos a 16 milhas. Próximo de 10 milhas. Já começa a te orientar com a altitude. Mas mantém os 2 mil que é próximo disso. Alinhamento horroroso. E vai diminuindo na velocidade. Olha lá, 14 milhas. Opa, peraí. Só dá uma pausa aqui, senhores. Tá vendo essa setinha aqui? Que eu não me lembro o nome. Por isso vocês têm de ler o manual. Significa que você tem de subir, ou descer, ou alinhar. Por isso, acompanha aí. Vamos subir, né? Se a seta mandou subir, a gente sobe. Estamos a 12 milhas. Mas não sobe muito, não. Porque já já vai ter que descer. Mantenha os 2 mil, apesar de ele mandar ter subido. Olha lá. Ele tá descendo, ó. Como eu falei, você não subiu muito, não. Mantenha os 2 mil. Uma vez que você entrar na cabeceira de aproximação. Olha lá. Agora tenta alinhar aí, parceiro. Se vira nos 30. E reza pra estar alinhado. Que ali, ó. Ah, que horroroso. Mantenha. Agora tá mais ou menos. Pra começar a descer. Mantenha. Sobe, que ele mandou subir de novo. Sobe. Alinha. É assim mesmo, parceiro. Com esse vento aqui. Ford 1-1. Clear for visual. Tata Tower. Kutassi. Ford 1-1. Requestra de landing. Agora vai, senhores. Se vira. Confira. Confira, rapaz. Confira. Um pouquinho pra direita. Pra direita. Pra direita. Venta. Nossa. Esse vento aqui vai me derrubar, filho. E você não tá vendo a pista? Venta. Estamos a 3 mila. Já já ele começa a apitar. Confira. Alinha que você vai conseguir. Vai. Altitude. Altitude. Agora não, benzinho. Alinha. 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 É isso aí. Tá escutando? É agora. É agora. Freio aerodinâmico. Ao vento, ó. Vai que você consegue, irmão. Vai. 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 Isso. Devagar. 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 Uh-ha. Devagar. É isso aí, pessoal. Pouso por instrumento ILS. Um alinhamento horroroso, mas... Com esse vento aqui, essa nevasca, você queria o quê? Nem piloto de bom é que faz isso. Obrigado. Vamos só sair daqui. Vamos sair à esquerda. Onde tem uma saída aqui? Qual piloto de avião? Piloto num tempo desse? Só nós, do A10. Só o avião que chega ao F-18. Vamos deitar e rolar. Opa, opa, opa. Aqui, 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 aqui. Passou. Só na próxima agora. Tô chegando um bolufo de novo aqui fora. É isso aí, pessoal. Pouso por ILS. Deu pra pegar, né? A parte teórica no vídeo anterior e essa aqui na prática. Em outras palavras, mantém tudo alinhado e se vira nos 30, rapaziada. Pausar é fácil, né? O que não é fácil é manter o alinhamento bonitinho pra vocês verem, né? É isso aí. Pausamos. Espero que tenha sido destrutivo, pessoal. Tem que praticar. Tem que praticar. Isso aqui não tem jeito, não. É isso aí. Fui. Tchau, 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 tchau.